Música Elas são baratas, simples e graças às lentes de plástico, produzem imagens saturadas. Hoje em dia parece bobagem ter uma dessas, já que até celular tira foto, mas em 1980 as lomos causaram a maior revolução. Falando em revolução, foi durante a Guerra Fria que essas câmeras surgiram. A ideia era que, com máquinas baratas e práticas, as famílias russas pudessem registrar o estilo de vida soviético. A moda pegou em 1991, dois jovens vienenses, caminhando pelas ruas de Praga, na República Tcheca, deram pontapé inicial para a Lomomania. 22 anos se passaram e a paixão, gente, continua a mesma. Estamos aqui em Curitiba, na Galeria Lúdica, que tem até ponto de encontro dos lomógrafos. Estou aqui comigo duas fotógrafas, gente. A Michelle e a Carla, que vão falar para a gente um pouquinho dessa paixão. Conta para a gente, Michelle, o que move todo esse movimento, realmente essa paixão da lomografia? A lomografia tem duas coisas que nos atraem. Assim, de primeira é o design das câmeras, porque todas elas são lindas, personalizadas. E o segundo, pela fotografia, que seria a questão das experiências com a foto, né? Porque cada foto, ela sai com um tipo de efeito diferente, dependendo da câmera, do filtro, da exposição que você usa. O lomógrafo é artista? Eu acho, assim, eu considero, até eu entrei em contato com a lomografia através do Flickr, de artistas que usam câmeras lomo como um meio de representar a arte deles. Aqui vocês trouxeram algumas das máquinas de vocês. Apresenta quais são as suas aqui no chat. Então, a minha, essa aqui é a mini Diana Deluxe. Ela é uma edição especial, adorada. Olha que linda! Linda, né? E dá para trocar os filtros aqui, né? Tem 12 cores de filtros. E ela faz o frame inteiro e o half frame, né? A minha é uma Olga, é 135BC, tá? Ela usa o filme 35mm e no máximo que dá para fazer, diferente da Diana, ela faz dupla exposição ou o frame inteiro, né? Não dá para dividir. E aqui são alguns filtros que eu acoplo na frente da lente da Olga. Para dar o efeito na foto. Isso, isso. Tem filtros coloridos, tem o filtro meio estampadinho e os prismas também. Carla, conta para a gente desse passeio que vocês fazem entre os lomógrafos, que é a Lomowalk, né? Como funciona? Então, a gente, na verdade, a Lomowalk é um evento que tem no mundo inteiro, né? Por causa da Lomography, que é, digamos, uma organização que só trata disso. E as Lomowalks, a gente reúne o pessoal que gosta, que tem curiosidade. Nem sempre o pessoal vem com câmera, então eles vêm para descobrir o que é a Lomografia. Então, a gente vem, circula o bairro, vai tirando fotos, para em um outro lugar que a gente acha mais interessante e depois tenta reunir, assim, o trabalho de todo mundo, discutir. Ai, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquilo? Então, tem toda essa interação, Michele. Depois dessa caminhada, vocês revelam juntos, compartilham, né? São bons momentos que ficam internizados na fotografia. Ah, com certeza. Estamos fazendo amigos, né? A gente cria grupos, né? A gente tem o Lomowalk no Face, tem a página do Fotolovers, que ano passado a gente fez as caminhadas e depois fez uma exposição com todas as fotos. Então, é mais do que apenas sair sozinho e tirar fotos, né? A gente está discutindo a fotografia na época do Instagram, que o Instagram também tem esses filtros que vieram, de certa forma, da Lomografia. Só que é uma, que a gente fala, né? É o futuro analógico, é isso que a Lomógrafo fala, né? E a gente encerra essa matéria, é claro, né, gente? Lá na rua, fazendo algumas fotos super legais. E vocês conferem o resultado lá no nosso blog, ericocazac.com.br. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.